Fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, é tacar forte na sua vida Eu já sofri por amor, não vai tomar, não vai tomar, não vai tomar, não vai tomar Não vai tomar, não vai tomar, não vai tomar Chama que ela vem Vai, vai, vai Vai, vai Vai E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam E no outro dia liga e fala que me amam